Eu faço tempo pensando em você que me deixou aqui Na cama vivo sempre sonhando com tudo que você falou pra mim Se o nosso amor para sempre ia durar E por nada no mundo haveria de me deixar Mas se esqueceu de lembrar E um dia começou a dar bem o fim E eu como louco, drogado, envenenado de amor Quero você de volta pra mim Eu faço tempo pensando em você que me deixou aqui Na cama vivo sempre sonhando com tudo que você falou pra mim E o nosso amor para sempre ia durar E que por nada no mundo haveria de me deixar Mas se esqueceu de lembrar De onde há começo, há também o fim E eu como louco, drogado, envenenado de amor Quero você de volta pra mim Um amor que sinto é difícil controlar Algo estranho diz dentro de mim Pra te procurar Pra te procurar Não sei onde te encontrar Se falta dos teus beijos e do teu olhar Com você longe de mim Não dá pra continuar Não dá pra continuar O pior é esperar Não sei porquê Vivo a chorar Pra me perguntar porquê Você mudou Você mudou Demais O meu modo de viver Não sei porquê Não sei porquê Me faz chorar Pergunta porquê Você mudou Você mudou Demais O meu modo de viver Não sei porquê Não sei porquê Mas sei porquê Vivo a chorar Vivo a chorar Pra me perguntar porquê Você mudou Demais O meu modo de viver Não sei porquê Você mudou Demais O meu modo de viver Não sei porquê Você mudou Mexe Mexe, remexe, moreno Rebola que eu quero ver Sacode do jeito que pode Força logo eu de prazer Balança a escadeira, menino Faz o joelho tremer Gira o corpo todinho Que agora eu quero ver Levanta a saia Menina, baila, remexe Toda pra lá e pra cá Faz o joelho tremer Mexe tudo que é gostoso Se eu revolar Levanta a saia Menina, baila, remexe Toda pra lá e pra cá Faz o joelho tremer Mexe tudo que é gostoso Se eu revolar Mexe, remexe, moreno Rebola que eu quero ver Sacode do jeito que pode Força logo eu de prazer Balança a escadeira, menino Faz os joelhos tremer Gira o corpo todinho Que agora eu quero ver Levanta a saia Menina, baila, remexe Toda pra lá e pra cá Faz o joelho tremer Mexe tudo que é gostoso Se eu revolar Levanta a saia Menina, baila, remexe Toda pra lá e pra cá Faz o joelho tremer Mexe tudo que é gostoso Se eu revolar Levanta a saia Menina, baila, remexe Toda pra lá e pra cá Faz o joelho tremer Mexe tudo que é gostoso Se eu revolar Se voltar para onde perdoarei Por todo o amor Que sinto por ti Só agora eu sei Quanta falta me faz Vou te confessar Que te amo demais Não sei o que fazer Se você me deixar Volte logo, meu bem Senão eu vou chorar Meu amor Meu grande amor Volte pra mim A solidão é tão grande Não estou suportando O meu coração Está sagrado Só mais uma chance Meu bem, por favor Para te provar Todo o meu grande amor Se você não voltar Vou me enlouquecer Se você não voltar É difícil ficar Meu amor sem você É difícil ficar Meu amor Meu grande amor Meu grande amor Volte pra mim Volte pra mim Meu amor Meu grande amor Volte pra mim Meu grande amor Oh, 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 volte pra mim Quando você foi embora Feriu o meu coração Me deixou abandonar Na solidão Nosso último beijo Foi gostoso demais Não vá destruir Nosso amor, nossa paz Mas eu tenho certeza Que você volta pra mim E nesse dia então Eu cantarei assim Meu amor Eu te amo demais 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 Quando você foi embora Feriu o meu coração Me deixou Me deixou abandonar Na solidão Nosso último beijo Foi gostoso demais Foi gostoso demais Eu te amo demais Eu te amo demais Meu amor Eu te amo demais Meu amor Eu te amo demais Sinto a saudade Sinto a saudade A saudade apertar no peito Por alguém que foi embora Sofro Sinto a saudade Sinto a saudade Mas é melhor que seja agora Amém Amém Fui amado Fui amado Mas a sua incompreensão Nos separou Somos obrigados A aceitar a solidão As vezes As vezes A gente ama Mas tem que esquecer É melhor que seja agora Do que se arrepender depois As vezes A gente ama Mas tem que esquecer É melhor que seja agora Do que se arrepender depois As vezes As vezes A gente ama Mas tem que esquecer É melhor que seja agora Do que se arrepender depois Do que se arrepender depois Do que se arrepender depois Segura a menina Segura a menina O baile O baile já vai começar Pega na minha cintura Menina Quero contigo O baile O baile O baile já vai começar Pega na minha cintura Menina O baile O baile já vai começar Do que se arrepender depois O baile O baile já vai começar O baile já vai começar Do que se arrepender O baile já vai começar A incomodar O baile já vai começar O baile já vai começar O baile já vai começar A encontrar a melhor solução O baile já vai começar O baile já vai começar O universo sempre voltava o universo Fazendo você delirar Quando ele eu aperto O seu topo contra o meu Sinto que estou feliz Ao ver seus lábios Se unir aos meus Ah, que bom seria Se eu pudesse prologar Os nossos momentos Pra nunca mais se acabar Mas eu não posso ter com você O nosso amor é proibido Só porque Você tem um marido E eu vivo a sofrer Mas eu não posso ter você O nosso amor é proibido Só porque Ter o direito Mas eu não posso ter você O nosso amor é proibido Só porque Você tem um marido E eu vivo a sofrer Mas eu não posso ter você O nosso amor é proibido Só porque Você tem um marido E eu vivo a sofrer Se eu partir Se eu partir O meu amor é proibido O meu amor é proibido É tão triste O meu amor é proibido Não te esqueci O meu amor é proibido O meu amor é proibido Para nós dois Para nós dois Para nós dois Deixa que eu diga Que sempre te amei E não esqueci Desse amor que ficou Se eu partir Se eu partir A melodia é proibido É tão triste Como o dia a dia Que eu passei Quando deixei O meu amor Eu chorei E eu sofri Se eu partir Esta canção Eu canto pensando em você Meu amor Meu amor Meu amor Não te deixe em si 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 Eu vou chorar Não pense que sem você Eu vou morrer Não pense que sem você Eu vou me acabar Você me fez sofrer O tanto que bem quis Porém agora Sofrerás E eu serei feliz Não quero Não quero Saber mais Eu serei feliz Eu serei feliz Você me fez sofrer O tanto que bem quis O tanto que bem quis Porém agora Só mais um instante Chegar e te levar Pra cama Ser o teu amante Com ternura Com ternura Com ternura abraçar Esse corpo Tantas vezes Meu Adormecer ao teu lado Meu amor E a boca Beijando Esses lábios De mel Eu não sei Se você ainda me ama O meu coração reclama A tua ausência Demais Eu não sei Se você ainda me ama O meu coração reclama A tua ausência demais Eu queria poder ter você Só mais um instante Chegar e te levar pra cama Ser o teu amante Com ternura abraçar esse corpo Tantas vezes meu Adormecer ao teu lado E acordar beijando esses lábios de mel Eu não sei Se você ainda me ama O meu coração reclama A tua ausência demais Eu não sei Se você ainda me ama O meu coração reclama A tua ausência demais Eu não sei Se você ainda me ama O meu coração reclama A tua ausência demais